Olá, Maternal 2! Boa tarde, meus amores! Vamos começar a nossa aulinha? Vamos sentar para começar a nossa aula, fazer a nossa rodinha? Chama quem está aí em casa para fazer a rodinha. Vamos lá? Vamos dar a mão para cantar a música da Dona Joaninha? Dona Joaninha, vamos passear! Dona Joaninha, vamos passear! Eu sinto muito, hoje não vai dar! Está chovendo muito, não posso me molhar! Porque se eu me molhar, eu vou espirrar! A, 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 X! Isso! Muito bem! E agora, vamos cantar a música da galinha! Quem lembra a música da galinha? A galinha do vizinho bota ovo amarelinho Bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez! Isso! Vamos contar! A galinha do vizinho bota ovo amarelinho Bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez! Isso! Muito bom, meus amores! Vocês estão incríveis! Muito bem! Estão cantando, fazendo as atividades, que a tia Cláudinha está recebendo os registros, ó! Muito feliz! Muito bem! Agora, vamos lá para a nossa atividade? Vamos! Hoje a gente vai brincar com água de novo! Quem gostou de brincar com água da outra vez? Hoje a tia Cláudinha trouxe outra atividade com água, que vai ser muito legal! Vamos lá? Então vem! Vem comigo! Aqui, meus amores! Para a nossa atividade, a gente vai usar dois potinhos, tá? Uma esponja, aquela que a mamãe lava a louça... Oi, pessoal! Tudo bom? Uma esponja e água, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar água nesse potinho... Colocou a água, a tia Cláudinha colocando a água... Vocês podem colocar também, tá? E a brincadeira vai ser assim... Vamos pegar a esponja e passar essa água daqui para aqui... Esse potinho aqui não tem nada, ó! Ele está vazio, tá vendo? Ele está vazio... E esse aqui agora está com água, ó! Que a gente colocou... A tia colocou... Vamos passar essa água desse pote para esse pote... Quero ver quem consegue, ó! Vamos lá! Eu vou tentar também! Bota a esponjinha e vem! Isso! É assim mesmo! Vai com a esponjinha... E aperta! Mola a esponjinha... E aperta! E assim a gente vai! Molhando a esponjinha... Até passar toda a aguinha para o outro lado... Quero ver, Maternal 2, vocês fazendo! Ai, que delícia! Olha! Viu? Quem está conseguindo? Todo mundo está conseguindo? Hein, crianças? Vocês estão conseguindo? Colocar... Bota a mão... Vai com as duas mãozinhas... Aperta a esponjinha... Que aí ela pega bastante água... Se vocês apertarem... Aqui, ó! Aí, cheia d'água! Traz para cá... E aperta! Coloca aqui... E aperta! Viu? Tia Claudinha passou! Toda a aguinha para o pote de cá! Quero ver vocês também passando... Quero ver vocês fazendo! Combinado? Então, ó... Beijo, Maternal 2! A gente se vê na nossa próxima aulinha... Semana que vem!